Música Vida e Atitude está iniciando. Hoje vamos falar sobre o trabalho. O trabalho, de uma certa forma, constitui as pessoas, colabora no desenvolvimento social e também facilita com que tenhamos relações interpessoais e tenhamos um horário estipulado para nossas vidas no qual nos organizamos. Para falar sobre o trabalho e as suas vicissitudes, contamos hoje com a presença do professor Jerônimo Tibucci, coordenador do curso de Direito. Vamos falar por que as pessoas trabalham, às vezes trabalham e às vezes trabalham, trabalham, trabalham. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Caia. E como tu falaste na primeira observação, quase uma pergunta, nós falamos em tempo. O trabalho tem essa característica de modificar a temporalidade. Então, o universo do trabalho, com as suas ações maquinárias, desde a Revolução Industrial, com o seu processo, ele acaba transformando a noção de tempo, transformando a perspectiva de tempo. Então, a nossa perspectiva de um tempo mais glacial ou geológico, do dia, da noite, a nossa perspectiva do próprio tempo cronológico, ela se modifica com o tempo do trabalho. Existe a jornada de trabalho, enfim, existe às vezes uma expansão dessa jornada de trabalho, que hoje, com as novas tecnologias em rede, vai também modificando. Ou seja, o teletrabalho... O trabalho, ele é muito intenso, né? Por o que você está dizendo, assim, quer dizer, ele determina até os nossos hábitos. Ou seja, o trabalho, de uma certa forma, nos marca. O que podemos dizer sobre isso, sobre essa influência que o trabalho exerce, sobre a nossa constituição, sobre o nosso estilo de vida, sobre os nossos padrões? Bom, como eu estava dizendo, a temporalidade é uma dessas influências. Ou seja, o trabalho, ele acaba por modificar a tua rotina completamente. A jornada de trabalho modifica essa rotina da humanidade de uma forma extrema. Então, os excessos de trabalho, até as lutas, as conquistas trabalhistas, as conquistas relacionadas ao direito do trabalho, reduzem essa jornada e trazem uma perspectiva de direito ao trabalhador em relação ao seu ambiente de trabalho, em relação ao seu comportamento no ambiente de trabalho, para que essa produção não seja somente maquinal. E quando é que é excesso de trabalho? E quando eu trabalho bastante porque eu gosto? E quando é que é trabalho? Não sei se dá para atingir assim. Quando é que é trabalho que é a dependência do trabalho? Quando é que é excesso? Quando é que eu faço bastante trabalho porque eu gosto? E quando é que eu já estou, não sei fazer outra coisa, não sei trabalhar? Como ele invade, como a gente já via dizendo, a questão da temporalidade invade a nossa rotina, às vezes estabelecer esse limite é complexo, porque, claro, que aí entra no teu terreno, que é a área da psicologia, né? Ah, não joga para mim, essa bola que eu tinha entrevistado é tu, né? Tu vai ter que dar um jeito de responder isso aí. A tua perspectiva de tempo, ela se modifica e o teu cérebro também se modifica no sentido de adaptar isso. Então, a tua preferência, por exemplo, por ser o workaholic, é um termo que a gente começou a utilizar muito na década de... da transição da década de 80 para a década de 90, faz com que essa transformação torne do indivíduo os seus espaços de lazer sejam cada vez mais encurtados, encurtados, o seu espaço de qualidade de vida, o seu espaço de passar junto com a família se encurte cada vez mais e tudo vire relacionado ao trabalho. Como eu falei, o teletrabalho e as novas tecnologias em rede modificam ainda mais essa rotina, né? Então, a gente tem um smartphone, tem um tablet, enfim, está conectado 24 horas por dia e essa conexão 24 horas por dia faz com que você trabalhe 24 horas por dia. Na minha atuação profissional, que é a docência, a gente tenha esse contato, seja com orientandos, com grupos de pesquisa, ou seja, esse trabalho não fica somente nas oito horas, né? Então, é necessário que a gente tenha a consciência disso, né? E que planeje essa vida porque é necessário que essa vida tenha o espaço para o lazer, o espaço do ócio, o espaço do descanso, o espaço para a família, enfim. Tem uma filósofa chamada Ana Arendt que ela coloca uma situação muito interessante, né? Ela diz que para que exista o que ela chama de vida ativa, ou uma vida real, uma vida concreta e ativa que possa trazer ao ser humano a sua condição de humano, né? Não é necessário, não basta somente ele buscar aquilo que são as condições da sua sobrevivência, o necessário para que ele respire, para que ele se alimente, e não basta somente que ele trabalhe de forma maquinal, seja trabalhe 10, 12 horas por dia ou mais. É necessário também que ele se sinta parte das decisões. É, porque o trabalho tem todas essas doenças que tu trazes, né? Organiza o nosso tempo, nos retira de alguns ambientes familiares por alguns momentos, nos faz cumprir jornadas que nem sempre a gente está tão disposto a fazer, mas também é o que nos proporciona o convívio com a sociedade, com o mercado, com a economia, onde a gente pode comprar nossas coisas, podemos trocar, presentear, receber. Também tem esse aspecto do trabalho. Então ele não é só um sofrimento, vamos dizer assim, ou só um dispenso de energia. De certa forma, é uma troca também, não é? É, é uma troca quando ele é feito dentro desses limites, né? Que o ser humano saiba estabelecer esses limites, saiba buscar esses seus espaços de ócio, de contato com as pessoas queridas, esse espaço de temporalidade, e principalmente, que seria esse terceiro elemento que a Ana Arendt chama a atenção, que ele se sinta parte das decisões, que ele tenha uma ação política. Ser sujeito do trabalho. Isso, e ela chama isso de bios políticos, né? Não só no trabalho, mas que ele participe, nem que seja da sua associação de bairro, do conselho de pais e mestres, da escola do filho, ou seja, mas que ele tenha algum lugar onde seja ouvido, que ele tenha a participação política, né? Se sinta sujeito da história, não é? E esse ser humano, então, ele se constitui enquanto labor, enquanto trabalho e enquanto bios político, ou seja, enquanto sobrevivência, enquanto o seu trabalho, que ele vai trocar a sua força de trabalho por mercadoria, e aí são categorias marxistas bem fortes, bem fortes. Fala de marxismo, tu acha que o marxismo ainda é uma base referencial para a leitura da dinâmica econômica e do trabalho dos dias de hoje? Eu creio que a compreensão de marx sobre mercadoria, trabalho e mais-valia, ela é muito importante, principalmente dentro de uma perspectiva do materialismo histórico. Essa sacada antiga de marx, até hoje é atual, em relação a essa perspectiva de analisar historicamente, essa perspectiva social, o materialismo histórico, os acontecimentos, e analisar também a ideia de mercado, de mercadoria, de troca, de trabalho. Então, isso são coisas atuais. O que se modifica hoje são as percepções. Nós podemos pensar que alguns autores, como o Lyotard, outros vão falar de uma pós-modernidade, outros ainda, eu sou mais familiar, esses outros falam de uma modernidade tardia, mas é que as coisas se modificam, a nossa perspectiva modifica. Como é que o Marx coloca o sujeito nessa história toda do trabalho? Como é que ele faz a interpretação do sujeito? É só um ser explorado? Não é tão simplificado assim. Acho que a perspectiva marxista tem uma perspectiva interessante, no sentido de que essas relações vão trabalhando em torno de um processo que vai levar à exploração. Inicialmente, essa sedução, essa canção do trabalho, ela vem à sedução pela troca da mão de obra, pelo dinheiro, pela mercadoria, e que vai ser trocado em termos de uma sociedade que explora o consumo. Ou seja, esse dinheiro circula, mas ao mesmo tempo aprisiona. Ou seja, a canção do consumo também é algo complicado. Ou seja, há um aprisionamento. Tipo, trabalho mais para poder consumir mais. Ou seja, esse processo de dependência é um processo contínuo. Agora, poucas pessoas se dão conta disso, talvez... Sim, mas é contínuo ou é um fato? Por exemplo, assim, é um viés da interpretação parcial, acredito, obviamente, da minha parte. Mas, quando eu me deparo com a teoria marxista, no sentido clássico, até de uma certa forma, me parece que eu sempre vejo um sujeito que não gosta de trabalhar e um sujeito que gosta de explorar. Quer dizer, um nasceu para explorar e o outro nasceu para não gostar de trabalhar e ter que trabalhar. Mas, hoje, se fala muito de que as pessoas querem trabalhar, que elas não querem deixar o emprego. Elas não querem deixar de ser sujeito, não querem ter a sensação de importância, de ser participativo nessas coisas todas. Nesse momento, eu não entendo a teoria marxista, mas fazendo uma leitura desse sujeito e desse momento. É uma interpretação, obviamente, parcial, não é? Mas como a gente poderia ilucidar isso para quem está nos assistindo? Eu não sou um marxista, ou seja, eu passei pela teoria marxista, trabalho, leio, enfim, mas, nesse sentido, eu acho que Marx vai até um certo ponto. As definições das categorias marxistas são interessantes. Como eu falei, coisa, mercadoria, trabalho, mais-valia, enfim, são categorias que a gente pode ainda considerar. Agora, realmente, a sociedade se modificou bastante, e nesse processo de modificação, o que é necessário, a percepção do trabalho, por isso eu sigo mais a corrente de autores como a Ana Arendt, é a necessidade de você ter a consciência dessa ação de trabalho e que ela não modifique de tal forma o seu tempo, a sua rotina, de que você seja absorvido somente por uma rotina de trabalho e consumo, mas que você tenha a consciência, realmente, de que precisa de outros espaços, precisa de outros espaços de atuação, de vivência, seja com os familiares ou com o seu próprio lazer, e precisa também de uma participação política ativa. Então, ela vai chamar para isso, como filósofa contemporânea, ela vai clamar, então, por essa percepção política. Porque o trabalho que não te dê vês a colocar as opiniões, a participar também de processos decisórios, ele é um trabalho que é um trabalho automático, robótico. E, às vezes, automaticamente, isso pela troca de dinheiro e pela rotina de consumo, você vai executando sem se questionar muito. Depois passam-se anos e, talvez, o ser humano não refletir sobre isso, chegue a conclusões não tão positivas ao longo da sua vida. Então, a gente fala até na nossa carreira docente, o grau de exigência que nós temos, como, por exemplo, a produção, a vinculação, para poder estar vinculado a um programa de pós-graduação, ter alta produção, a CAPES exige isso. Ou seja, é muito interessante para o nosso desenvolvimento na pesquisa no Brasil, mas também precisa ser pensado em termos de qualidade de vida, de saúde docente, de que forma isso vai ser possível, como a gente pode dialogar. O mais importante para o trabalhador é poder dialogar sobre a sua ação de trabalho. Mesmo na docência, que vive pesquisando, leituras continuadas, às vezes me parece que chega um momento de estresse, de correspondência de determinadas exigências, que eu vejo assim como se fosse uma esteira de artigos publicados, que às vezes nem são muito bem elaborados e não muito bem aprofundados. E sim uma necessidade de ter um, dois, três artigos a cada semestre, a cada ano, vamos dizer assim, e isso faz com que a produção seja intensa, mas nem sempre uma produção devidamente apurada. Então me parece assim que não é só o trabalho, o chão de fábrica, eu sei que não era isso que você estava dizendo, mas que faça com que o trabalho seja maquinal. Qualquer tipo de trabalho. No momento em que você entra numa rotina e que você te afasta da reflexão, você te afasta da percepção daquilo que você está fazendo, até um ajuizamento crítico, você acaba caindo nesse processo robótico. Isso que você te referia, Caio, é em relação, por exemplo, ao produtivismo acadêmico. Há uma cobrança desse produtivismo e que às vezes há um grande prejuízo à qualidade desse trabalho e o tempo necessário para a reflexão em termos das pesquisas feitas. Isso é uma coisa que está sendo discutida bastante em termos de saúde do trabalhador docente, discutido pelos sindicatos dos docentes também, no sentido de colocar esse dilema. Alguns falam até no movimento do slow science. O movimento do slow science foi criado num contexto diferente, num contexto da Alemanha, num contexto germânico, num contexto estadunidense também, no sentido de que países que já produziram muito precisam frear um pouco essa produção e refletir um pouco em cima daquilo que já foi produzido e pensar em produções de maior qualidade. No nosso caso aqui, nós somos deficitários muito em produção. Precisamos produzir bastante, ou seja, é uma aceleração. Só que a aceleração do crescimento, do desenvolvimento exagerado, me preocupa. De que desenvolvimento a gente está falando? De que sustentabilidade? E a sustentabilidade no mundo do trabalho também é importante. como construir um trabalho sustentável em todos os âmbitos. E que outra coisa que faz pensar, sim, professor Gerônimo, é em relação a que tipo de formação também se dá para esse futuro trabalhador em diversas áreas. A economia, na filosofia, na docência, na psicologia, na medicina. Que tipo de formação cidadã se está promovendo dentro da universidade para que possa fazer esse ajustamento, essa reflexão e se repensar em um determinado momento a sua produção profissional? Eu acho que esse é um papel, realmente, como tu coloca, Caio, que é da universidade, que são dos sindicatos e que também é um papel nosso, né? De desenvolver essa consciência de participar desses ambientes críticos. Quando há uma discussão sobre saúde do trabalhador na universidade, nós precisamos de participação contundente, massiva mesmo. Se, por exemplo, a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas abre um espaço para discutir saúde do trabalhador, que realmente um número muito grande de professores, de técnicos administrativos, técnicos em assuntos educacionais, participem realmente. Porque essa é uma discussão válida, né? Dessa discussão a gente pode tirar, realmente, a construção de espaços nossos maiores de convívio dentro da universidade, espaços que permitam o diálogo dentro dessa universidade, participação política, participação em decisões, e que também reflitam sobre a saúde do trabalhador. Então, eu creio que esses espaços... Eu recentemente participei de um debate promovido pelo NED, da Progep, que foi um debate muito interessante. Foi um debate aberto para os servidores novos, né? Até alguns comentaram comigo, alguns mais antigos, poxa, eu gostaria desse espaço quando eu entrei. Que tipo de assuntos foram abordados, pessoal? Nós abordamos diversos assuntos. Abordamos, por exemplo, a ética no trabalho. Eu cheguei a fazer essa perspectiva da ética no trabalho, no sentido de dizer que a ética no trabalho não é só uma construção jurídica, não é aquilo somente que a lei do servidor público diz que é um tratamento ético, mas ela é mais profunda nesse sentido. Uma ética contemporânea que vai, como Hans Jonas coloca, vinculada à questão da responsabilidade. Uma ética prática, como coloca Peter Singer, ou seja, uma ética que está ao nosso tempo, diferente de uma ética medieval ou grega, clássica, antiga. E essa ética precisa ser realmente construída através desses espaços. Não é só a aplicação de determinadas leis que resolve o problema ético no trabalho. Agora nós falamos que o trabalho vem mudando, vem alterando. E passamos pela palavra sindicato, ou seja, o movimento sindical. Também deve estar havendo uma mudança nesse processo. O que se observa às vezes é que nem sempre os sindicatos, eles têm uma, hoje em dia, no nível serviço público, têm uma representatividade no sentido de presença das pessoas nas suas chamadas, assembleias, encontros, etc. Por que esse afastamento, por que essa distância entre o propósito sindical e a participação dos seus representados? Eu vou dizer uma coisa bem óbvia, mas que precisa ser dito sempre. O sindicato precisa trabalhar pela base. Então, se é um sindicato, ele é um sindicato pela base. Ele deve estar vinculado com a sua base, com os seus anseios e com as demandas da sua base. Então, nesse sentido, o sindicato precisa se aproximar da sua base de forma a entender esse processo. Por exemplo, nós tivemos agora uma assembleia em que teve um número considerado, outras tiveram um número muito fraco, mas essa teve um número consistente de presença de professores, que tratou sobre a questão da progressão e da carreira. Onde a gente teve aqui o professor Rondinell, que é nosso responsável pela CPPD, fazendo uma exposição sobre que achatamento a nossa carreira teve ao longo do tempo e de que forma a gente pode refletir um pouco sobre isso. Esse tipo de espaço é um espaço salutar para o sindicato. Discussões sobre saúde do trabalhador também. Mas a questão que eu me refiro é assim, então o sindicato tem que ir até a sua base? Ele precisa ir até a sua base também. E às vezes parece que espera que a base vá até o sindicato. Isso é negativo. E pode estar havendo uma dissociação, tipo assim, as relações de trabalho, o contexto do trabalho, a forma de trabalho estar sendo alterada e os sindicatos não estarem fazendo uma leitura correta disso, ou seja, mantém-se desenvolvendo ou priorizando perspectivas anteriores, metas anteriores. E isso poderia estar causando um desinteresse daqueles que são filiados aos sindicatos? Isso pode ocorrer sim, Caio. Eu poderia falar mais, por exemplo, do exemplo do Andes. Eu tive atuação sindical tanto no Simpro, na época em que trabalhava em instituições privadas, ensino, e uma atuação agora, na Sedufs, me vinculado ao Andes. O Andes tem uma cartilha interessante no sentido de buscar não só a discussão salarial, a discussão da carreira, mas buscar também discussões como saúde do trabalhador, a proximidade do sindicato com movimentos sociais, ou seja, que são discussões importantes. Mas esse jogo precisa ser realmente transmitido de forma contundente para a sua base. Então, respondendo a tua pergunta, acho que o sindicato tem que ir onde a base está. Ele tem que estar próximo, ele tem que ter esse comprometimento, porque, no geral, as pessoas se desinteressam muito sobre a discussão política do trabalho, ou de uma discussão mais elaborada sobre representatividade, sobre qual o nosso papel para modificar um pouco essa realidade da nossa carreira e os desafios dela que incluem também a saúde do trabalhador. Então, o desinteresse é muito grande. Então, o sindicato hoje precisa reverter essa perspectiva e ir realmente até a base, em tornar atrativo isso para a base. Quando eu digo tornar atrativo, não é só a questão da carteirinha do sindicato para entrar no cinema, ou seja, não, é muito mais do que isso. É tornar atrativo de, bom, eu encontro no meu sindicato uma boa discussão sobre o sofrimento docente que eu estou passando, sobre o estresse no ambiente de trabalho que eu estou passando. Então, o sindicato precisa reverter isso. Muitos sindicatos caem nesse problema que você está colocando, Caio, de se afastar da sua base, achar que a base deve ir na Assembleia, que a Assembleia é convocada com pouca antecedência e que todos devem ir. Não é assim. O sindicato deve ser mais amplo, de uma certa forma. Fazer uma compreensão mais plural do trabalho e das condições de trabalho e da sua classe que representa. E proativo no sentido de estar junto da sua base. E próximo de estar junto da sua base. Se falava algumas vezes, e ainda se constata, a questão da concentração de renda. Como é que hoje está isso? Porque hoje se trabalha diferente, se percebe, se recebe diferente, se ganha diferente em nível de condições de vida, de sobrevivência. Como é que está essa questão da concentração de renda? O que você pode dizer isso? Houve uma época que era muito estanque. Era o lado de lá e o lado de cá. Como é que poderia se comentar hoje essa questão da concentração? A gente poderia colocar... Vou colocar sob o ponto de vista ambiental, que faz parte um pouco da minha pesquisa. Na pós-graduação eu trabalho com ecologia política. Se a gente poderia dizer um exemplo de um país como o Brasil, que é um país mega diverso e que se encontra no que nós poderíamos chamar de sul social. Onde esse sul social produz 80%, ele contém 80% dos recursos naturais da atualidade. E o norte social contém 20% dos recursos. Só que há uma inversão nessa racionalidade em relação ao consumo. Ao conter somente 20% dos recursos, o norte consome 80%. E o sul consome somente 20%. Aí você está falando da concentração do consumo. É. Aí uma concentração do consumo e que fatalmente vai trazer uma dependência tecnológica. Ainda uma dependência tecnológica. Ou seja, mesmo numa situação de pós-colonialidade, ainda nós temos uma dependência tecnológica. E que vai influenciar muito na divisão do trabalho. Ou seja, aquele nosso trabalhador que faz uma rotina pesada, diária, e que muitas vezes precisa complementar a renda. Ou seja, e grandes desigualdades. Ou seja, um país que apresenta um produto interno bruto imenso, como o Brasil, mas que tem um IDH resível. E precisamos melhorar muito em relação a isso. Esse índice de desenvolvimento humano, ele se dá também pela própria questão da distribuição. Ou seja, na América Latina nós temos uma característica de distribuição da renda terrível. Ou seja, fruto do quê? De estratégias de trabalho dependentes ou vinculadas a multinacionais, com uma jornada de trabalho massacrante, onde aquela pessoa que está submetida ao trabalho ainda precisa buscar renda extra. Ainda precisa buscar outras formas de complementar a renda, porque o dinheiro não dá. Ou seja, sobra a mesa e falta grana. Outra coisa que a gente pode abordar, também é importante, me parece, é que no mundo do trabalho, ou naquele momento de desenvolvimento do país, onde há oferta de trabalho, não sei se há um estudo efetivado nesse sentido, mas, obviamente, deve ter algo dessa forma. E quando há uma intensificação da criminalidade do país, por exemplo. Hoje, em termos do Brasil, eu não sei se essa criminalidade pode ser caracterizada como falta de trabalho, mas que tipo de compreensão se pode ter hoje do Estado, que pelo menos a mídia tem vendido, do nosso Estado social? Crimes bárbaros, sem maiores motivações, a não ser, às vezes, econômicas, e que nos deixam perplexos. O que relação a gente pode fazer com isso, criminalidade e o mundo do trabalho? Oferta de trabalho, vamos dizer assim? Uma sociedade que produz muitas desigualdades, fatalmente, ela vai produzir uma resposta a essa desigualdade. E essa resposta pode ser uma resposta que não seja bem vista aos olhos da grande sociedade. Ou seja, então, essa nossa dificuldade de reconhecer a pluralidade, de reconhecer os diferentes e de perceber que... de causar situações de invisibilidade social, isso gera uma resposta. Então, a criminalidade, sim, é objeto de disciplinas com a própria criminologia ou outras que vão tratar sobre esses aspectos. Nós vamos tocar na superlotação dos presídios, nós vamos tocar na nossa forma de... A superlotação dos ônibus, a superlotação das estradas, ou seja, as condições inadequadas de vida. Como o direito decide em relação a isso, essa criminalidade. Então, sim, a gente está acostumado à vida mídia que a criminalidade aumenta, mas a gente está pouco acostumado de fazer uma reflexão até mais ontológica sobre a realidade da nossa sociedade atual. A nossa realidade de consumo, as nossas desigualdades sociais, ou seja, esse impacto a gente não gosta de enfrentar, né? A gente gosta sempre do horror, da tragédia, do... Eu não sei se a gente gosta, mas faz a gente gostar isso aí, porque está sempre presente, sempre presente. Eu digo a mídia gosta, né? A mídia, sim. Gosta de colocar esses elementos e aí a gente pensa, poxa, cada vez mais aumenta a criminalidade. Mas é uma reflexão que ela vem desde o primórdio, né? Desde a base social mais latente que a gente precisa refletir sobre, bom, que tipo de sociedade, que tipo de consumo nós estamos colocando, que tipo de trato ambiental a gente coloca, como se dá essa distribuição. Temos espaço para discutir essas questões, né? Ou seja, esses problemas sociais, eles são sistêmicos, são interligados por natureza. Eu não tenho como separar somente o problema da criminalidade, mas separado do problema da educação, do problema do enfrentamento do consumo, da nossa dependência em relação aos países do norte social. Ou seja, é um processo que lhe é conjunto. Discutir essa conjuntura é importante. Eu acho que espaços como esse são importantes para isso. Em essência, pode-se dizer que o ser humano, a pessoa, se fundamenta e se realiza no trabalho. O que a gente pode dizer sobre isso? É, a realização do trabalho, ela precisa, essa realização, ela vem quando esse trabalho é um trabalho que tem essa reflexão do bios políticos, né? Ou seja, o trabalho em que esse trabalhador se sinta parte, que ele seja uma parte importante decisória nas suas execuções dos atos de trabalho. Que eles não sejam atos somente repetitivos, mecanicistas, né? Enfim, e de alteração do seu tempo e da sua rotina. Mas que ele se sinta parte, ele se sinta parte na criação de um projeto, se sinta parte no envolvimento com isso, enfim. Então, cada vez mais repensar, né? Repensar até a nossa própria estrutura pública, repensar a própria empresa, né? Ou seja, quais são os períodos de ócio necessários para esse trabalhador? Quais são os períodos em que ele vai trabalhar realmente em equipe, vai produzir? Que tipo de valorização nós vamos ter em relação a esse trabalhador para que ele realmente se sinta realizado? Então, se a gente for perguntar hoje, né? Para muitas pessoas, se sente realizado com o seu trabalho? Ao fazer uma reflexão mais apurada, pelo menos, em alguns instantes, a pessoa fica perplexa e pensa, né? Sinto realizado, faço automaticamente. Eu acho que esses sinais, eles são encontrados de diversas formas, né? Ou seja, imagina você iniciar a sua rotina às seis horas da manhã, acordar e você tem ânimo para ir lá e tocar esse trabalho? Ou você sente que já não se sente encorajado, sente medo de chegar ao ambiente do trabalho? Aí já está sofrendo, né? Então, já existe um sofrimento. Palavras finais, assim, professor, de uma certa forma, um resumo. O que deixaria para nós, quais seriam as suas palavras de encerramento de um programa sobre relações de trabalho? As minhas observações finais são de que esse trabalho, ele não pode ser visto somente enquanto o aspecto jurídico do trabalho ou psicológico do trabalho, ele precisa ser visto de uma forma sistêmica, realmente. Esse último termo, na pergunta anterior que eu utilizei, ele não é por acaso, né? Ou seja, o trabalho, ele tem a sua repercussão política, ele tem que ser um trabalho cidadão, um trabalho participativo, onde se sinta parte de um coletivo naquilo que produz. Ele precisa ser pensado também em relação a essa questão da condição humana, do espaço, do tempo do trabalho, das condições desse trabalho em seus aspectos psicológicos. Ele precisa ser pensado também em questões de direitos, né? Ou seja, esses direitos, essas conquistas do trabalhador, a gente não pode regredir nessa questão. Ou seja, a gente tem que sempre conseguir mais em relação a isso. e, principalmente, ele tem que ser pensado no seu impacto social, no seu impacto de desenvolvimento e de sustentabilidade social. Então, os aspectos que a gente precisa analisar o trabalho nunca são isolados, né? Eu só analiso um problema jurídico do trabalho, ou só analiso os problemas psicológicos do trabalho, ou só analiso o impacto econômico do trabalho, aquilo que ele fomenta o consumo. Todos esses aspectos não podem ser desprezados, né? Então, nós temos múltiplas dimensões do trabalho, que trabalham da relação de trabalho que estão conjuntas, que estão, na realidade, formando aquele cômputo da palavra trabalho. Ela é naturalmente multidisciplinária. Eu diria até transdisciplinária, quando a gente fala em trabalho hoje. Muito bem, professor. Obrigado pela sua presença aqui no programa Vida e Atitude. E tenho certeza que, de alguma forma, nós vamos provocar algumas reflexões para aqueles que nos estão assistindo sobre o seu momento de trabalho, sobre a sua forma de trabalhar. Vida e Atitude está encerrando. Até o próximo programa. Vida e Atitude E atitude Legenda Adriana Zanotto